Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro é impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corte e o coração entrou na boca E a minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Sofri com o resto do seu beijo na minha boca Você deu corte e o coração entrou na boca E a minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, 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 ah Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo A comunidade Clícia que vem da onde, Clícia? Atualmente, no momento eu tô no Jorge Teixeira Jorge Teixeira, Zona Leste, vindo aqui pro nosso programa Pessoal de casa, muito bom dia pra vocês Tá começando mais um Agora com um gosto de gás Recebendo a Clícia aqui, já trazendo essa alegria Clícia, você vai ficar com a gente até o final do programa A Clícia fez o seguinte, entrou em contato com a nossa produção E disse, eu sou um talento na minha comunidade Eu quero participar do quadro Talento da Comunidade do programa Agora Se você aí de casa tem esse talento e quer participar É só fazer com a Clícia Entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela O 993276649 E dar o seu show O show foi bom Com certeza, obrigada Daqui a pouquinho tem mais Clícia Ela vai continuar com a gente no programa Clícia, senta um pouquinho aí Senta um pouquinho, já já você sai daqui do nosso cenário Mas você vai ficar esperando um pouquinho aqui Certo? É convidada VIP da gente E você também pode participar Através desse número de telefone que está aparecendo na sua tela Combinado? Faça que nem ela É muito legal Realmente participar e mostrar o seu talento Vai que alguém se interessa e você grava um CD Aí você vem e é realmente profissional Participar do nosso Agora E para abrir o programa de hoje eu quero dizer o seguinte Não importa a cor do céu Quem faz o dia bonito é você Tá certo? E muita gente Ah, está tão cinza esse dia de hoje Meu Deus do céu Me dá uma falta de coragem como está chovendo Não importa a cor do céu Faça o seu dia bonito Tem muita coisa para acontecer durante todo o dia E eu tenho certeza Que as coisas vão dar certo Certo? Ainda mais porque hoje é sexta-feira, gente Sexta-feira é maravilhoso Clícia Sexta-feira O que é que você faz numa sexta-feira à noite O que é que se costuma fazer na véspera do final de semana? Atualmente, antigamente eu dava uma de Fábio Assunção, né? Ah, como era isso? É É A gandaia, né? Agora eu estou mais quieta Estou mais velha precoce agora Legal Muito bom Então, olha, aproveita esse iniciozinho de semana Aliás, de final de semana E relaxa, relaxa Que muita coisa boa vai acontecer nesse final de semana E a próxima semana você vai entrar, ó Com gosto de gás E a gente já vai abrir o programa de hoje com informação Presta atenção nessa história Que eu vou narrar e trazer para vocês agora Mais uma briga entre estudantes Repercutiu de forma muito negativa na mídia Em Parintins, alunas de uma escola estadual Filmaram toda a confusão e postaram nas redes sociais É o que você vai ver agora Na reportagem do Jackson Salva Terra O que você está vendo É o momento da confusão São alunas, estudantes de uma escola pública de Parintins A reportagem não é do Jackson Que a gente vai ver daqui a pouquinho É do Ocimar, lá de Parintins E ela retrata essa situação de violência As estudantes estão dentro de um banheiro da escola E são desafiadas a trocar insultos e agressões E aí começa uma verdadeira pancadaria Muito insulto, muita pancada entre elas Meninas, agressões, puxões de cabelo Extrema violência Meninas entre 14, 15 e 16 anos de idade Se degladiando dentro de um banheiro De uma instituição pública Isso é muito grave Observem Começa como se fosse uma conversa Porque o desafio é esse É ver quem aguenta mais O desafio é ver quem aguenta mais A paciência E não explode Aí quando explode acontece isso Agora sim a reportagem do Ocimar no ar Ok, então calma, calma, calma produção Calma, vamos segurar Põe de novo o vídeo Eu quero mostrar o vídeo O telespectador de casa está querendo ver a confusão Põe no ar o vídeo da confusão A luna se degladiando dentro de um banheiro De uma instituição pública Muito grave essa situação Que nós acabamos de acompanhar Põe aí no ar para a gente ver Dá para a gente ver o vídeo ou a reportagem Eu quero que você me diga Ok, então vamos chamar primeiro a reportagem O caso ocorreu na última quarta-feira Em uma escola estadual localizada no centro da cidade Um grupo de alunas se reuniu no banheiro da escola Para se desafiarem Através de insultos, palavrões e agressões E o que é pior Tudo registrado através de celulares No vídeo aparecem duas alunas Primeiro discutindo E logo em seguida brigando Agarradas no chão do banheiro Outras alunas filmam E incentivam a confusão Segundo o gestor interino da escola Todas as jovens envolvidas na briga Foram identificadas E medidas suspensivas já foram tomadas Na sequência nós vamos fazer Um conselho de classe Com todos os professores Para tomar decisões mais cabíveis Possivelmente decisões mais enérgicas Isso por quê? Porque na escola não é só gestor Todos os alunos da escola Passam agora também por palestras Com temáticas de paz na escola E familiar Pois de acordo com a lei A primeira instituição educacional É a família Vou pedir para colocar de novo As imagens da confusão na tela Para vocês observarem Como é violenta A reação dessas meninas É muito violenta Vocês veem os insultos Que inclusive não dá para a gente Compreender muito bem Nós inclusive colocamos alguns Mutes para realmente não se entender Porque são palavras ofensivas Extremamente ofensivas E elas se degladiam Num debate verbal Que se estende para as agressões físicas Meninas de 14 anos 13, 14, até 16 Juntas dentro de um banheiro Fora dos olhares de responsáveis Uma extrema confusão Que você acaba acompanhando Aqui na tela do agora Olha, nós fomos atrás de uma resposta Da Secretaria de Educação E eu queria ler para vocês Eu queria apontuar para vocês O que é que nós obtivemos de resposta Da Secretaria Estadual de Educação Fomos informados que essas duas alunas Que aparecem brigando Nesse vídeo Dentro da dependência da Escola Estadual Senador Álvaro Maia Em Parintins Já foram identificadas Como foi dito na matéria do Ocimar A direção já realizou o processo de notificação Junto aos pais e responsáveis E estabeleceu medidas socioeducativas Às estudantes Visando assim Combater e prevenir comportamentos Que promovam a violência Dentro do ambiente escolar A Secretaria destacou ainda Que não compactua com esse tipo de prática Ou conduta Que profecia ofensa ou embaraço Tanto ao corpo discente Dos alunos Quanto a docentes E que preza Pelas boas práticas em educação E convívio harmônico na escola Essa é a nota Divulgada pela Secretaria Estadual de Educação Mas é lamentável Que dentro de uma instituição Onde deveria estar acontecendo A prática de ensino De formação de caráter De condução das pessoas Para um futuro digno Aconteça esse tipo de embaraço Realmente muito embaraçoso Constrangedor Extremamente constrangedor E a gente vai continuar Trazendo esse assunto E pontuando para vocês Porque não pode acontecer Gente Se você sabe Você estuda em uma escola Você, adolescente Que assiste ao nosso programa Sabe desse tipo de prática Não fique calado Denuncie Vá até a direção da escola E notifique Informe o que está acontecendo É importante que as pessoas Os responsáveis Tenham esse conhecimento Vocês observam Que é dentro de um banheiro Não dá para saber Não dá para um professor Ou um responsável Descobrir o que está acontecendo Às vezes Acham até que é uma brincadeira Dentro do banheiro Você sabe que No momento de intervalo Dentro de uma escola Há muito barulho Então não dá para Adivinhar o que está acontecendo Vamos seguir com mais informações Agora ao vivo A gente vai chamar por telefone O repórter Wanderlei Modesto Que está em uma invasão Lá no Monte Oreb Não é isso, produção? Wanderlei, você está me ouvindo O que está acontecendo por aí? Wanderlei, bom dia Muito bom dia, Alex Meu quem humano Da comunicação amazonense Alex, nesse momento Eu estou trepado Em uma árvore Aqui no Monte Oreb Que fica entre a Avenida das Torres E também Aqui a Reserva Duque É uma área muito grande, Alex São 15 mil famílias Que estão alojadas aqui dentro E essa invasão Ela já tem mais de 5 anos E aqui a polícia Secretaria de Segurança Pública É a segunda semana consecutiva Que os órgãos de segurança pública Entram aqui E aqui hoje tem 3 situações A primeira É que a comunidade está em pânico Porque ontem O governador do estado Juntamente com o prefeito Anunciaram que essa área aqui Vai ser desintegrada Vai ter uma desintegração de posse aqui Aliás, uma reintegração de posse E que as famílias daqui Vão ser retiradas A segunda situação, Alex É que a polícia Continua procurando O Leilson Os corpos de Leilson De Souza Marinho De 52 anos de idade O padrasto De uma garota de 11 anos A imprensa Já divulgou isso Que essa garota Teria divulgado Que o padrasto Teria dito para um traficante Que o padrasto Havia estuprado ela E aí o traficante Foi lá E segundo informações Teria executado o padrasto Depois a garota Diz que era mentira E por isso Ela também está desaparecida Mas existe um outro vídeo Dizendo Mostrando que a garota Gravou um vídeo Dizendo que o padrasto Tinha fugido Aqui da invasão E que ele Estaria vivo E ela também E a terceira situação Que eu soube Eu soube agora Do pessoal do Segredo de Segurança Pública É que o Baiaca E também o Negoto Estão sendo procurados E que eles estariam Em uma área de mato Aqui atrás Que já dá acesso A reserva adulta São dois quilômetros Para dentro do mato Nós estamos É numa situação Difícil Porque é que não Pegue telefone Da pouco Quando eu for entrar No Namira Não deu para entrar Porque eu não tinha Subido na árvore E me deram um toque Sobe na árvore Eu subi na árvore Eu estou aqui Num galho Entendeu? Que está para quebrar Mas a informação Que eu tenho é essa Que mil homens Da Força Tática Da ROCAM Da Polícia Ambiental E também os cães Os cipcães Estão aqui Dentro Dessa área Para verificar Essa situação As três situações Da reintegração De postes A procura dos corpos E também A procura Desses dois foragidos Aliás Desses dois homens Da polícia Ou seja Da Traficante Que estão Escondidos Aqui nas matas Da reserva Do que também Aqui Do Monte Oreba Alguma pergunta Alex? Eu tenho sim O Vanderlei Você está em cima De uma árvore É isso? Para ter uma melhor visão Um campo de visão É isso? Você está em cima De uma árvore Nesse momento Sim Sim Eu subi numa árvore Aqui Porque é o seguinte Aqui não pega Sinal de telefone Aqui não tem luz elétrica Não tem água encanada E é uma situação Um tanto quanto Complicada As famílias Que moram aqui Elas estão todas Em pânico Me perguntando A toda hora Entendeu? O que está acontecendo A gente vai sair E até Alex É dificultoso Para a nossa equipe E arriscado A gente Transmitir essa informação Se bem que Eu estou no final Da invasão Quando eu for sair Alguém já viu Na televisão E lá na frente Pode avisar Os coordenadores Aqui da invasão E é perigoso Esse pré-equipe Mas a gente Está aqui Com a ajuda de Deus Preparado Para que essa situação Não aconteça Ok Não somente isso Vanderlei Obrigado pela sua Participação ao vivo Com a gente Continue aí Com cuidado Você sempre Com muita responsabilidade Trazendo Todos os detalhes Do que acontece Nesse mundo de crime Muito obrigado Pela sua participação Ao vivo Aqui no Agora Que você possa vir Mais vezes Participar com a gente É muito importante A gente ter esse tipo De relato Eu desejo a você Um ótimo dia Tá meu amigo Alex Está me ouvindo? Estou ouvindo Diz Eu sou aqui Com o delegado Emil Marquinhos Que acaba de chegar Com uma equipe Aqui também Converse com ele O delegado Jeff Também está aqui Vamos falar com o delegado O senhor Jeff Por favor Eu sou o delegado De um programa Agora Do SBT Eu estou correndo Um pouquinho aqui Qual é a orientação Nesse momento Para as famílias Aqui Ou seja O que a polícia Procura aqui A polícia Está fazendo seu trabalho De levantamento Para que sejam Adotadas medidas Estabíveis Hotelares Necessárias Se não Posteriormente Né Então Tem um trabalho De levantamento Para ver se está sendo feito Aqui pelas delegacias Da zona Tem situações aqui Uma é Que é a integração De posse A outra é a procura De corpos E a outra É a procura De dois elementos Que saíam coragidos Se o senhor confirme Isso aí E tipo assim Delegado Vocês vão entrar Dois que não deu No mato A gente vai fazer A incursão necessária Para conhecermos A área Logo E detalhado As ocorrências Que estão pendentes Estão ocorrendo aqui Que nós já temos conhecimento Estamos trabalhando Com a investigativa Eu, doutor Jeffing Acabo de descer aqui A ladeira Eu desci da árvore Aqui Não tem aqueles meninos Que descem Do pau de cebo, Alex Foi assim que eu desci daqui Quase que eu ralo o peito Aqui Mas consegui descer São muitos policiais Aqui Em média agora São mais de 25 policiais Que estão na área E Só a nossa equipe Está aqui Não é privilégio nosso Mas a gente Através da nossa produção Tivemos aí Essa informação E estamos aqui Entendeu? E a Secretaria de Segurança Pública Não permite Que a imprensa passe Aliás, a nossa equipe Só está a gente aqui Passe De um certo lugar Para lá Porque pode haver Troca de tiros E para resguardar Até que Porque eles estão preparados São atiradores E homens preparados Que estão entrando agora E a nossa equipe Tem que ficar até aqui Porque nós estamos Sem golete E também é arriscado Para a nossa equipe Mais alguma pergunta, Alex? Quem é humano Na televisão amazonense? Totalmente isso, meu amigo Até por uma questão de segurança Né, Vanderlei? Obrigado pela sua participação A gente agora Vai mudar de assunto O Vanderlei Continua Acompanhando esse caso E trazendo as informações Para a nossa programação Mas a gente muda de assunto Vamos falar Sobre infraestrutura Ontem nós mostramos aqui Uma reportagem Relatando problemas Em algumas ruas Lá do bairro Colônia Terra Nova Pois bem Hoje O repórter Tarsísio Lime Foi até um outro ponto Do bairro E vai mostrar Para a gente aqui Ao vivo As dificuldades Desse mesmo bairro Que não são isoladas Não eram apenas Aquelas ruas Existem mais ruas Com problemas Tarsísio ao vivo Com a gente Num lugar ainda Pior do que ontem Bom dia Bom dia Alex Muito bom dia Para você Telespectador Da nova TV em tempo É exatamente isso O programa agora Está aqui no bairro Do Colônia Terra Nova 3 Especificamente na rua Monte Feliz Com a rua Sião E olha só O monte pode até ser feliz Mas a população aqui Não está muito feliz não Alex A situação está bem feia Vamos mostrar aqui agora Nas imagens Do nosso cinegrafista Luiz Carlos O olho que tudo vê Para o programa agora Olha só Quando chove aqui A situação fica horrível Não tem esgoto Os bueiros estão todos Entupidos Não tem asfalto A situação é bem complicada Eu vou conversar aqui Com os moradores Que já moram há muito tempo No bairro O primeiro vai ser O seu Teófilo Que mora há 22 anos Aqui na rua Monte Feliz E ele disse Quando chove A casa dele alaga E já perdeu Muitos móveis Inclusive Seu Teófilo Como é que fica A situação aqui Quando chove Meu amigo Aqui a situação É precária Aqui de Monte Feliz Não tem nada de feliz Nós temos tristeza Porque A gente vê Vem alguém aqui Promete 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 Amanhã eu venho Aí some Veio um aqui Diz que dia 13 Estava as máquinas Aqui Não sei 13 Não sei de quanto Dez anos depois Então A gente fica triste Por esse motivo Que nós Nós não podemos fazer nada Nós temos Um ponto pequeno Mas Nós somos grande Para Deus Mas Outra Que Ninguém tem As condições Aqui As condições É de ajuda Dos homens Poderosos Que dizem que estão lá O senhor já chegou A perder muitos imóveis Aqui já Eu já comprei Três guarda-roupas Três guarda-roupas Não tem nenhum Pô Precisa Mandou ver Minha roupa Tem uma mesa Lá dentro do meu quarto E aqui As largações É essa que vem Já vem direto Para dentro da minha casa Já aterrei Essa casa Mais alta A gente tinha lá Para baixo Até que aterro novo Ele aterrou Aqui a situação E olha aqui Ele fez até Ele levantou aqui Um pequeno muro Para impedir que a água Passe quando chove Mas não tem dado Muito jeito Essa é a situação Do seu Teófilo Que mora aqui Já tem 22 anos Agora a gente vai falar Aqui com o seu Enéas Que ele representa Aqui a comunidade Que já tem 15 anos Aqui no local Diz que ia ser minta E falou com ele Ultimamente aqui Disse que as obras Iriam vir agora No mês de setembro E nada Seu Enéas E agora nada Dizendo que vinha Dia 13 Nós estamos aguardando A presença dele O engenheiro prometeu Que vinha Fazer a obra Fizeram um pedaço Deixaram como sempre Sempre deixando A desejar O trabalho E a situação é essa Rato Cobra Esgoto A olho nu E temos criança Temos adolescente Temos jovens Temos famílias Que estão morando Nessa situação Se a gente for olhar Mais aqui Mais em frente Você vai ver Que o mundo é diferente Em 50 metros O primeiro mundo chegou E aqui ficou Dessa forma Bem próximo Daqui temos o shopping Mas olha só a situação Dos moradores Que moram Nesse pedaço Desse lado São cinco ruas Que eles não fizeram Pode parecer aqui Que a comunidade Fica bem distante Da cidade Aqui da civilização Mas ali em cima Onde vocês podem ver É a principal aqui do bairro Aqui do Colônia Terra Nova 3 Quem mora nessa casa Aqui da frente É a dona Jane Que também vai falar Um pouquinho Sobre a situação Dona Jane O mato aqui Tá alto Só lama Esgoto não tem Como é que é Viver aqui diariamente? É uma precariedade Faz tempo que a gente Vem pedindo Melhoras aqui Pra nossa rua Já faz mais de Doze anos Que a nossa rua Tá desse jeito Deputados Vem Candidato Vem Nada faz Pela gente Aqui pra gente sair Tá uma luta Aqui ó A gente sabe Vem com o pé Dentro do saco Pra poder chegar lá Na principal Sem necessidade Tem dinheiro pra fazer Eles não fazem Porque não quer Aí ele diz Que não pode vir Fazer desse lado Porque aqui é invasão Não é invasão Gente Esse bairro já tá legalizado Nós pagamos Nós pagamos nossos impostos Vem IPTU Nós pagamos Tem água Luz E nada eles vêm Fazer pela gente Olha aí Alex Esse é o apelo Aqui da comunidade Do Colônia Terra Nova 3 Eles dizem Que os impostos Estão pagos Pagam IPTU Aí certinho Mas ninguém vem Não vem semif Não vem ninguém Fazer aqui As obras necessárias Então eles fazem Esse apelo Pedindo que as autoridades Façam uma melhoria Aqui no bairro Porque falta esgoto Falta asfalto Falta infraestrutura Pra toda a comunidade A gente vê aqui As crianças agora Brincando aqui No meio do mato E no meio da lama Alex Esse é o pedido Então da comunidade E você Que tá com problema Aí na sua comunidade Também na sua rua Mande a sua mensagem Que o programa agora Vai fazer a reportagem Ao vivo Alex Volto com você Os estúdios Ok Tassis Obrigado A gente permanece Na tela Com as imagens Da situação complicada Que vive Essa população Dessa comunidade Colônia Terra Nova Olha que situação Esgoto a céu aberto E a gente vê Nitidamente Que isso aí É água acumulada Que sai das residências E que fica ali No meio da rua Crianças passam Em volta dessa sujeira Podem pegar uma doença Estão descalças Isso é gravíssimo Um perigo A saúde pública E como disse O Tassis e o Lime O olho que tudo vê Meu amigo Luiz Carlos Gomes Um dos bestes Aqui da nossa TV Obrigado aí Por contribuir Também com as imagens Nós entramos em contato Com a Secretaria De Infraestrutura Do município E eles disseram Que devem enviar Uma equipe Para analisar Essa situação Sabemos que Manaus É uma cidade gigantesca Existem muitos problemas De infraestrutura Que inclusive Vieram de gestões passadas Há áreas ainda Na cidade Que são de invasões Não sei se esse local Aí seria isso Mas é preciso Realmente que se dê Um tempo Para que a Prefeitura Analise E possa colocar Em prática a solução Vamos aguardar E olha Nós recebemos O relato De uma professora Que está denunciando Muitos problemas Em equipamentos De ar-condicionado Na escola municipal Nossa Senhora das Graças Na colônia Antônio Aleixo Você está vendo Nas imagens Essa é a situação Hoje Nós estamos ao ar livre Porque o nosso Ar-condicionado Está simplesmente Pifado Então os filhos De vocês Estão assim Hoje nessa situação Coloquei uns papelões No chão Para a gente Poder estudar Um pouco Tá Se o ar-condicionado Melhorar Na hora da merenda A gente vai para dentro Da sala de novo Senão gente A situação é essa A gente não pode Fazer muita coisa A gente conta Com a compreensão De vocês E uma atitude Da comunidade escolar Tá ok? Mas vamos lá Vamos tentar Relato de uma professora Revoltada Com essa situação Crianças expostas Ali debaixo De uma árvore Tudo bem Estão dentro Do terreno da escola Mas vai que chove Debaixo de uma árvore Muito perigoso Uma alta concentração De energia E se vier um raio Gente é muito arriscado Tudo isso E dentro da sala De aula Insuportável Um calor Dos infernos A gente está em setembro Um dos meses mais quentes Do ano Vem outubro ainda Com bastante calor E as crianças Passando por essa situação Entramos também em contato Com a secretaria Municipal De educação E foi nos dito Que uma equipe De infraestrutura Deve ir até o local Para analisar Todos os problemas Ver se é Um problema isolado De falta de manutenção De limpeza Dos ar-condicionados Ou se é A carga Que não é Compatível Às vezes Os ar-condicionados Puxam Demasiada Eletricidade E não comporta O quadro elétrico Da escola Tudo isso Vai ser avaliado Após essa denúncia Feita corajosamente Por essa professora E seguimos Com mais informações Alguns vídeos Que foram divulgados Por telespectadores Você aí de casa Que mandou pra gente Pelo WhatsApp Mostrou uma situação De chuvas fortes Ontem No final da tarde Aqui Em algumas regiões De Manaus Você está vendo aí A rua Asa Branca No Parque Riachoeiro E esse aí O vídeo Da Torquato Tapajós Olha A movimentação E uma chuva intensa No primeiro vídeo A gente vê que a chuva Já tinha passado Amenizado um pouco Mas na Torquato Uma chuva muito intensa E foram chuvas isoladas Eu estava ontem À noite Nesse mesmo horário No Parque 10 Ontem à tarde A gente aqui No Nossa Senhora das Graças Também não presenciamos Essa chuva Mas ouvimos O som dos trovões E raios no céu E relâmpagos Então São chuvas de verão Do verão amazônico Pontuais E que acontecem corriqueiramente Em toda a região Metropolitana Você da área Que mora Se presenciar Uma chuva como essa Uma chuva intensa Que inclusive Ocasione Problemas Ocasione Transtornos Para você Mande o vídeo Para o nosso WhatsApp Queremos mostrar Porque essas chuvas Estão cada vez mais frequentes São chuvas pontuais De verão Que acontecem Com intensidade Que surgem de repente Pegam as pessoas De surpresa Dá nem tempo Abrir o guarda-chuva Quando você vê A chuva já está caindo O pé d'água Já está tomando de conta Então gente Ainda bem Que foi apenas Uma chuvinha pontual Não é nada muito intenso Que não ocasionou Transtornos Mas que deu aquele susto A gente pensa Que a chuva Não vai parar mais Vamos falar de polícia Mudando de assunto Na nossa programação Você aí de casa Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Agora 11 horas e 27 minutos A polícia Prendeu uma quadrilha Especializada Em roubo de cargas Na zona leste de Manaus No último roubo Cometido pelos criminosos Eles renderam E amarraram O caminhoneiro E tomaram De assalto Um container Repleto de caixas De leite Quem tem as informações Pra gente É o Valdir Adriano Na tela do Aguara Essa história Começou na madrugada De quarta-feira Um grupo de criminosos Rendeu um vigilante Aí Um carreteiro Na realidade Que estava fazendo A entrega De mercadorias No distrito 2 Eles abordaram Esse rapaz Amarraram E levaram Toda a mercadoria Em um segundo cavalo Desde então Essa mercadoria Não foi localizada Até amanhã Desta quinta-feira Quando depois De denúncias anônimas A polícia militar Chegou até A rua Santa Tereza Lá no conjunto Ouro Verde Que fica dentro Do bairro Coroado 3 Na zona leste de Manaus Onde receberam Informação De que um mesmo Grupo de criminosos Estaria efetuando Aí Uma distribuição De mercadorias Em um certo galpão E foi a hora Que justamente Os policiais Da Força Tática Conseguiram chegar Até esses suspeitos Parte dessa mercadoria Foi recuperada Lá mesmo Durante essa distribuição Exatamente Eles estavam Fazendo A distribuição Quando eles foram Ali Surpreendidos Naquele momento Então eles informaram Que outra parte Da mercadoria Estaria em um depósito Na cidade de Deus Nós deslocamos Para lá E realmente Verificamos Que tinha realmente Uma grande parte Da mercadoria Estava lá Na cidade de Deus Foi aprendido Também Eles informaram Também Entregaram Um revólver Que eles utilizaram Para fazer o roubo Isso foi aprendido Também E o caso Foi apresentado No 14º DIP Agora o que chama Atenção É que além De lá Desse galpão De lá Na cidade de Deus Ainda tinha Um terceiro local Que foi lá No Novo Israel Onde parte Dessa mercadoria Também foi localizada Aí foi toda Uma obra conjunta De policiais Da Força Tática Da 13ª SICOM E também Da 18ª SICOM Que resultou Na prisão Desses 5 homens Que tinham Idade Entre 31 E 49 anos Que apesar De ter A idade elevada Tratava-se aí De criminosos Já experientes Um deles Inclusive Já respondia Pelo crime De latrocínio Como o boletim De ocorrência Desse caso Foi registrado No 14º Distrito Integrado De Polícia Foi lá Onde foi apresentado Esses 5 criminosos Aí E também Foi devolvido Parte dessa Dessa mercadoria Que seria distribuída Em uma rede De supermercados Que atua aqui Na região norte Do país Agora o que chama A atenção Né Tenente É justamente A ousadia Desses criminosos Que chegaram A amarrar Esse caminhoneiro E também Chegaram A roubar A carga Com o container E tudo Perfeito É realmente Foi uma A ousadia Muito grande De ter abordado Ali O motorista Ter amarrado E levado A carga Toda Em um outro No container Já tinha Um cavalo Ou seja Um caminhão Já pronto Para retirar Desse material Do local do crime Ou seja O que prova Que eles já eram Experientes Nesse tipo De assalto A container E também A mercadorias De grande quantidade E aí Toda essa materialidade Foi apresentada Lá no 14º DIP E agora Os cinco criminosos Estão à disposição Da justiça Valdir Trazendo os detalhes Para a gente Esse caso Aconteceu No início Acho que no meio Dessa semana Do caminhoneiro Que foi Alvo dessa ação Criminosa Os bandidos Chegaram O intimidaram Com armas Amarraram Dentro do caminhão E roubaram a carga Isso tudo À vista de pessoas Que passavam Nas imediações Inclusive O motorista Que ficou dentro Da carreta Que não foi levada Recebeu ajuda De moradores próximos Muito triste A situação Pela qual ele passou Deve ter ficado Muito traumatizado E a carga Foi levada Colocada em um outro Caminhão Uma outra carreta Certo Para transportar E levar Para Venda Ilícita Uma carga Que deveria Abastecer supermercados Mas que iria Para o mercado negro Para ser vendido A preços Até inferiores Ao que a carga Vale Lamentavam Que bom Que a polícia Encontrou a quadrilha E agora Vamos torcer Para esse tipo De situação Não acontecer Mais Aqui no estado Do Amazonas Um homem Foi assassinado A tiros No campo Salles Eduardo Fonseca Fernandes Estava voltando Para casa Quando foi atingido Por três tiros Um deles Na cabeça Bárbara Mitoso Tem os detalhes A vítima Foi identificada Como Eduardo Fonseca Fernandes Ele Segundo Testemunhas Estava em um local Conhecido como Sopão Na avenida Plácido No bairro Campo Salles A partir do momento Em que ele saiu Desse Sopão Ele foi surpreendido Por dois homens Em um veículo Que começaram A persegui-lo Enquanto ele caminhava Até a residência Dele Só que Antes de chegar Na residência Esses homens Acabaram atirando Contra a vítima Efetuaram três disparos Sendo que um deles Acertou a cabeça De Eduardo Que morreu Ali mesmo No local Aqui Na rua Na rua No Campo Salles Fernando Sabino A rua Santo Fernando Sabino Esse cidadão O carro 1934 É o número Da placa Foi o último número Que eu peguei Acabaram de matar O cidadão aqui no caso E mataram Com Com tiro na cabeça Segundo informações De De familiares Ele era pedreiro E não teria Nenhum envolvimento Com o tráfico Ou com o crime Mas a polícia A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Investiga o caso Para saber a real Motivação Desse crime E também Identificar os autores Que fugiram do local Volto com você Ao estúdio Muito obrigado Bárbara Que situação Terrível Terrível E a frieza Desse morador De mostrar Para a gente O fato Como aconteceu Poucos minutos Após o incidente Esse morador Se aproxima Com o celular Inclusive Informa A placa Do carro Dos criminosos Que assassinaram Esse homem O Eduardo Que ficou caído Ali Já sem vida Situação muito triste No Campos Salles E na tarde de ontem Um homem Também foi executado Com vários tiros De arma de fogo No bairro Praça 14 Presta atenção A suspeita De que tenha sido Um acerto de contas Muito parecido Com esse outro caso Já que o tráfico De drogas Impera Em toda a Manaus Põe no ar O crime Aconteceu Entre as avenidas Codajás E Duque de Caxias A vítima É Paulo Augusto De Castro Júnior De 26 anos Que era conhecido Como bebê Segundo informações De populares Que preferiram Não gravar entrevistas Eram por volta De uma e meia Da tarde Quando Paulo Veio comprar O seu almoço Aqui neste local Foi quando Um homem não identificado Desceu de um veículo E disparou na vítima Diversas vezes Por aqui É possível ver Sinais Dessa execução Bebê trabalhava Como mecânico Nesta oficina Ele tinha passagens Pela polícia Por tráfico Roubo Porto ilegal De arma de fogo E já tinha sofrido Uma tentativa de homicídio Em fevereiro deste ano Segundo os moradores Da área O possível mandante Do crime Seria um homem Identificado como Luiz Henrique Traficante da região Mais conhecido Como Balão A delegacia de homicídios Deve investigar o caso Sabe onde é que está Bebê agora? Amparado Nos braços Do satanás Mas é verdade Bebê A gente tem uma informação Sobre o bebê Sobre essa história A nossa produção Foi atrás Da ficha criminal Do bebê E descobriu Que esse traficante Seria sucessor Do Gongonha Um dos líderes Do tráfico de drogas Na zona sul De Manaus Ele já havia sido preso O bebê No ano passado Por tráfico de drogas E respondia Em liberdade Pelo crime A gente vê inclusive Um vídeo Dessa época Certo Ó Da ação Das ações Que ele praticava A gente está vendo aí A nossa produção Colocou Mas a gente recebeu Também da família Que ele estaria Trabalhando Que já estava fora Fora do mundo Do crime Aí eu pergunto Será Será que bebê Estava realmente Livre do crime Ou será que ele Decidiu continuar Não é E ir Para os braços Do pai dele Segundo a informação Que a gente recebe De investigações Preliminares Era de que de fato Ele tinha saído Do mundo do crime Mas sair de uma facção Criminosa É impossível No momento Que você entra E decide fazer Parte da irmandade Fazer o tudo Dois E o tudo Três Você simplesmente Assina um pacto De vida Com essas pessoas Com esses sujeitos Que são os responsáveis Por controlar A facção Há inclusive Casos De pessoas Como o bebê Que querem Sair da criminalidade Vão para uma Igreja Evangélica Até muitas vezes Dizem que se convertem Mas por estarem Devendo Ou por terem Algum tipo De relacionamento Dentro da facção São executados Não existe Escapatória Pode ser Que seja isso Ele não queria Assumir o controle Do tráfico Na zona sul E foi eliminado E vai ser assim Com todas as pessoas Todos vocês aí Ou bandidos Que podem estar Assistindo também Se você é criminoso E está em uma facção Criminosa Pode acontecer com você Você um dia Vai querer sair Da facção Ninguém aguenta Ficar muito tempo Será que você Não quer ter família Será que você Não quer ter uma Uma aposentadoria No futuro Não quer viver Junto da sua família Em tranquilidade Será que você Não sonha com isso Ou só sonha Em mostrar armas Mostrar o poderio Uma coisa temporária Passageira E que termina nisso Tiros na cabeça Vamos seguir com mais Informações policiais Porque o bebê Essa hora Deve estar sendo Afagado lá No inferno Não é o Ricardinho Hein Ricardinho É Não é o Ricardinho Não não Isso é muito sério E a polícia civil Prendeu suspeitos De latrocínio Em um sítio Na AM352 Três homens Foram presos E um menor Apreendido Todo o material Roubado por eles Foi recuperado A polícia civil De Manacapru Prendeu na tarde Desta quinta-feira Os envolvidos No latrocínio De Bonergis Aguiar Lima Filho De 59 anos Crime que aconteceu Na noite De segunda-feira Dia 23 de setembro Em um sítio No quilômetro 30 Na rodovia AM352 Que liga Manacapuru Ao município De Novo Airão Foram presos Alisson Thales Sousa Da Silva De 22 anos Miquel Zaguiar De Araújo De 18 anos Samuel Da Silva Dos Santos De 26 E um menor De 17 anos Foi apreendido De acordo Com o delegado Titular de Manacapuru As investigações Apontaram Que o menor Foi o autor Intelectual Do crime E os outros Três Foram Os executores Eles planejaram Esse crime Uma semana antes Chegaram a matar Um cachorro Da vítima Que era um Um cachorro Que era mais bravo Lá na região Então eles mataram Então eles mataram A pauladas Uma semana antes De praticarem O crime Já vinham aí Planejando E no dia Do crime Cada um Portando aí Uma arma de fogo Se deslocaram Se deslocaram Até o local Invadiram A residência Da vítima Houve luta Corporal É a ocasião Que realizaram Os disparos Que acabou Acertando A vítima A qual Veio a falecer No local Foi encontrado Inclusive Com o testado Na mão Com eles A polícia Conseguiu Apreender Uma televisão De 49 polegadas Um lava jato E uma motocicleta Que teria motivado O latrocínio Os presos E o menor Apreendido Foram apresentados Na delegacia De Manacapuru E já estão Sobre o mandado De prisão Expedido Pela justiça De Manacapuru O delegado Torres Ressaltou ainda O trabalho Da equipe De Manacapuru Na solução De mais Esse latrocínio Na cidade Mais uma vez Nesse caso aqui Os investigadores Foram Muito diligentes Um trabalho Realmente de excelência Para se chegar Na elucidação Total dos fatos Com todos os presos Com todos os objetos Recuperados E todas as armas Apreendidas Pois é Conseguiram prender Os elementos Conseguiram recuperar Os pertences Mas a vida Do proprietário Do sítio Não vai ser Recuperada Infelizmente Mas a responsabilização Por esse crime Não pode ser Muito branda Tiraram a vida De um sujeito Que estava Dentro de casa Tranquilo Invadiram a propriedade Dele Roubaram tudo Que ele tinha E ainda o mataram Esse senhor Que aparece aí Na imagem Lamentável Né gente Palhaçada E o adolescente De 17 anos Quando completar 18 Vai estar com a ficha Criminal Limpinha No máximo O que ele vai Ser considerado É por um TCO Ou por uma infração Cometida Na tenridade Né Parece até que ele Não tem aptidão Psicológica Para saber o que Estava fazendo Lamentável Vamos mudar de assunto Vamos falar de coisa boa Agora eu tenho um recado Da Transouro Para você Olá Tudo bem? Agora eu vim falar De como você pode Reduzir A sua conta de luz Em até 95% Isso mesmo 95% Ficou interessado? Quer saber como? É muito simples A Transouro Empresa especializada Em energia solar Traz para você A solução Simples E econômica Com o projeto Especialmente elaborado Para seu sítio Sua casa Seu condomínio Seu comércio E sua empresa E tem mais Financiamos seu projeto Em até 60 meses Isso mesmo Que você ouviu 60 meses E com parcelas Totalmente fixas Bom demais, né? Então não perca tempo Entre em contato Agora mesmo Através dos Whatsapps 92 984 70 2190 Manaus E 96 9 9186 38 90 Macapá E fale com um de nossos consultores E faça seu pré-projeto Totalmente grátis E veja o quanto você vai economizar Transouro A sua energia solar Está aí o recado entregue para você E eu tenho mais informação Porque se você está precisando de emprego Nós inclusive fomos atrás De saber o que vagas estão disponíveis A Secretaria de Estado do Trabalho Divulgou hoje 53 vagas de emprego Que estão disponíveis para diversas profissões Dentre as vagas Dentre as vagas Dentre as vagas ofertadas 18 são para técnicos de serviços elétricos e mecânicos E 25 são para pessoas com deficiência Se você está interessado Você deve comparecer à sede da CETRAB Na Galeria Mais Que fica na Avenida de Alma Batista Do bairro da Chapada O atendimento vai acontecer até as 3 horas da tarde de hoje Os candidatos devem estar com os documentos originais em mãos E também cópia do RG CPF PIS CTPS Comprovantes de residência E de escolaridade Aproveite Vá em busca dessa oportunidade Vale muito a pena A CETRAB sempre trazendo muita informação E oportunidade para você aí de casa E agora vamos a um vídeo da Manaus do meu futuro Manaus está completando 350 anos E você aí de casa pode participar E dizer que cidade você planeja e almeja para o seu futuro Vamos ver o que o telespectador disse A Manaus do meu futuro que eu quero é Mais educação, mais empregos e mais áreas de lazer para a população Todos merecem isso Pois é, faça como o Marcos Mande o seu vídeo no formato horizontal Vou ensinar para vocês brevemente como vocês devem fazer Coloquem no formato horizontal E digam A Manaus do meu futuro é Você sempre tem que começar com essa frase E aí você começa a relatar A Manaus do meu futuro é uma cidade com mais saúde Com mais segurança Com pessoas felizes Com praças arborizadas Quem Manaus você quer para o seu futuro Mande para a gente Ficamos aguardando Pelo WhatsApp 993276649 Participe E seja um entusiasta Um torcedor Uma pessoa que torce para que a sua cidade seja bem sucedida Tá legal? E olha A Caixa Econômica Federal já liberou O pagamento de até 500 reais Do fundo de garantia do tempo de serviço O banco iniciou neste mês O depósito automático Para quem tem poupança Seguindo o calendário de mês de nascimento A repórter Mariana Rocha Explica pra gente um pouco melhor essa história Exatamente Esse pagamento é de até 500 reais Do FGTS O Fundo de Garantia do Trabalhador É feito pela Caixa Econômica Federal Aos trabalhadores que tem conta corrente Ou conta poupança na Caixa Que nasceram entre os meses de maio Junho, julho e agosto Quem não quiser retirar esse dinheiro Por enquanto não tem problema Basta informar a Caixa Econômica Por meio do site Do internet banking Ou do aplicativo no celular Até o dia 30 de abril de 2020 Pelo menos 33 milhões de trabalhadores Devem receber esse valor do FGTS Diretamente na conta poupança Em todo o Brasil Eu volto com você no estúdio Muito obrigado Mariana Pela sua participação com a gente Trazendo essas informações importantes E a gente continua falando de Caixa Econômica Federal Eu estou aqui com o Alder Glanteles da Silva Gerente regional da Superintendência Regional Da Caixa Econômica Federal no Amazonas E ao lado dele o Hélio Alexandre Que é vice-presidente da ADEME do Amazonas Que vai falar sobre mercado imobiliário Muita oportunidade E um feirão que já está acontecendo Não é? Bom dia para os senhores Bom dia Alex Bom dia aí a todos os telespectadores Da TV em Tempo Primeiro agradecer o espaço que você nos abre Para falar um pouco de habitação Para falar de imóvel Para falar da feira Que a ADEME promove Em parceria com a Caixa Econômica Federal E convidar todos Para que estejam nesse evento Que teremos muitas oportunidades São mais de 4.500 unidades habitacionais Em todos os lugares da cidade de Manaus Onde nós estamos lá Com todos os parceiros da Caixa Construtoras Correspondentes Buscando a melhor condição Levando efetivamente a melhor condição Para que a pessoa possa realizar o seu sonho Possa ter a sua casa própria E dentre essas condições A gente vem com a nova modalidade do IPCA O banco inclusive é importante Estar junto dessas negociações Que é para facilitar A ADEME ela conta extremamente Com essa atuação e essa parceria Da Caixa Econômica Federal Já que facilita e faz com que o comprador Tenha um acesso mais rápido ao imóvel Sem muita burocracia Sem sombra de dúvida Essa é uma expectativa Que acontece há muitos anos É a quarta edição nossa ADEME Caixa Que a gente vai realizar Isso é uma feira Que todo mundo fica esperando Isso acontecer no Brasil inteiro O mês de setembro Foi o mês Feira Caixa Com a ADEMES No Brasil E aqui em Manaus não é diferente Então lá você vai ter Boa localização Bons preços Variedade de imóveis Variedade de lugares Quer dizer Você vai ter uma procura muito grande O consumidor vai poder escolher bastante lá Nas melhores condições Corretores às suas exposições Correspondentes da Caixa À sua disposição Financiamento pronto para ser aprovado Na hora Na mesa Quer dizer Esse é o grande momento De você comprar O imóvel próprio É a ADEME Caixa Que é o feirão Que acontece em Manaus Que legal Agora Senhor Eli Eu quero que o senhor Diga para o telespectador de casa O que deve fazer Até porque Existem muitas opções De imóveis Novos Usados O que pode fazer Para realmente Conseguir o melhor imóvel Um imóvel que caiba no bolso Então Isso é importante A sua pergunta O Brasil hoje mudou E Manaus não é diferente Então hoje você tem imóveis Que cabem no seu bolso Você tem imóveis de 106 mil Que vem lá de Iranduba Você tem imóveis em Manaus De 128 134 138 1 milhão 2 milhões 300 mil Que você tem uma variedade muito grande Você vai ter mais de 4.500 imóveis Manaus esse ano está lançando na feira Mais de 10 novos lançamentos Isso é muito importante Mostra o quanto Manaus Está voltando novamente a esse mercado Está aquecendo o mercado Você tem imóvel hoje Em plena 4 Tapajós No Vila Municipal Por exemplo Você tem o Parque 10 Você vai ter imóvel Acessível ao seu bolso Imóvel de 245 300 mil 150 160 Dando para você exemplo Muito legal Como também vai ter imóveis Localizados De 800 1 milhão 1 milhão e meio Então você tem uma variedade muito grande Vale a pena ir Vale a pena E o pessoal do interior Também não esquece Esse pessoal é um grande cliente nosso Vem para comprar o imóvel Para o seu filho Para o seu neto E assim por diante Para poder fazer as faculdades Como acontece hoje Legal O Derglan Só perguntando a você Inclusive Para que as pessoas Não entrem no endividamento Ou entrem num negócio Sem planejamento A Caixa está nesse mote Nessa atuação Justamente para esclarecer Para fazer uma taxa De amortização Que caiba no bolso Para acompanhar Esse processo de compra Não é A Caixa então Ela tem esse papel primordial Na ajuda Desse comprador Com certeza E assim É muito importante Isso que você está colocando Porque a pessoa Precisa saber exatamente Qual é o tamanho Do seu sonho Pois é Porque a gente sonha Com aquela casa grande Com aquele apartamento grande E aí a gente tem que ver Se isso comporta Se isso comporta Dentro da renda Que a gente tem Com certeza Então essa é a primeira situação Que a gente chama De choque de realidade Quando você chega na Caixa Ou quando você chega No simulador da Caixa www.caixa.gov.br Entra no simulador E coloca a sua renda E você já vê Qual é a condição de imóvel Que você tem para comprar Acho que o Hélio colocou Uma coisa muito importante É que essa feira Ela é totalmente inclusiva Então ela não é uma feira Para baixa renda Ela não é uma feira Para alta renda Ela é uma feira Para todos Que atinge todos Para todas as pessoas Então se você quer Comprar um imóvel De 106 mil reais Se você tem uma renda A partir de 1 salário mínimo e meio Você está dentro da feira Se você quer comprar Um imóvel de 2 milhões de reais Você vai ter imóveis na feira Então isso é que é importante E assim Quem vai à feira Precisa levar Identidade, CPF Comprovando de renda e residência Por quê? A partir daí Eu sei exatamente Qual é a minha condição Vou dar um exemplo para você Dentro da nova modalidade do IPCA Ou seja Para aqueles imóveis Acima de 190 mil E para quem tem renda familiar Acima de 7 mil reais Então se você vai comprar Um imóvel de 300 mil reais Se você estivesse pagando No SBPE mais TR Com aquela taxa de 9,75 Que era a taxa balcão Você ia pagar uma prestação De 3.168 reais Com o IPCA A partir de 2,95 Que é a menor taxa Ao ano Você paga uma prestação De 1.566 reais Cai pela metade 51% Olha aí É assim É realmente uma condição diferenciada Fantástico Para você que quer buscar E quer comprar um imóvel Na feira de imóveis de Manaus Muito bom Conversamos então Olha com o Alder Glanteles da Silva Gerente regional Da superintendência Da Caixa Econômica Federal Aqui do Amazonas E ao lado dele O Hélio Alexandre Obrigado Vice-presidente da ADEME Muito obrigado Pela participação de vocês Aqui no nosso programa Eu queria só um minutinho O seu mais de tempo Primeiro eu quero agradecer Ao grupo Vocês em tempo E SBT Que todos os anos Nos dão muita Essa abertura Não só No momento Feirão Caixa Como durante o ano Essa televisão Nos dá sempre Muita oportunidade Quero agradecer a vocês E todo o pessoal Da televisão E dizer que é De sexta a domingo Sexta a domingo Hoje às 16 horas Hoje às 16h Às 21h Sábado De 10h Às 21h E domingo De 10h Às 21h Milênio Shopping Milênio Shopping Terceiro andar Muito legal Comparência você aí de casa Ficou interessado É só aparecer A oportunidade está aí À disposição de vocês Mais uma vez Muito obrigado Obrigado a vocês Pela participação Obrigado Alex E vocês aí de casa Só aguardem um momentinho Que eu vou chamar A Bárbara Mitoso Que vai trazer pra gente Informações Lá da Arena da Amazônia Onde desde ontem Acontece a maior feira De odontologia do Norte Aqui do país Bárbara Você está ao vivo Aí no local Dá detalhes da programação Pra gente Bom dia Olá Alex Bom dia Mais uma vez Olha Realmente Aqui é a segunda edição Da feira Feira odontológica Do Norte A maior feira odontológica Do Norte Inclusive Assim como você disse Viu São várias palestras Uma programação Bem extensa E na verdade Para o público em geral Para profissionais da área Também estudantes De odontologia Viu Alex E olha só Eu estou aqui Com o coordenador Do evento O Jacob Xavier Que vai falar um pouquinho Sobre a programação São muitas palestras Sim São várias palestras A gente está com três dias Com ciclo científico Incrivelmente Muito bom A gente tem palestras Sobre endodontia Implantodontia As novas técnicas Que a gente tem No mercado odontológico E para o acadêmico É muito incrível A gente deslumbrar Esse novo meio Que a gente está Entrando no mercado De trabalho Para a gente ver As nossas novas tecnologias As necessidades Que a gente precisa ter De aperfeiçoamento Em especialidades E olha só Alex Não são só palestras Oficinas Que estão tendo Também tem uma praça De alimentação Então as pessoas Podem vir Conhecer um pouquinho Das novas tecnologias Como o Jacob mesmo falou E também aí Trazer os amigos A família Para poder Curtir um pouquinho Comer uma comida Enfim A gente tem diversos Food trucks Aqui também na arena A gente A gente tem A gente tem Nossos happy hours Que são bandas Ontem a gente teve A apresentação De venda ao Pinheiro Hoje a gente vai ter Uma dupla sertaneja Também que vai brilhantar Melhor nosso evento Então todo mundo Pode chegar É bem incrível As pessoas que estão Em dúvida Do que querem fazer Inclusive acadêmicos As pessoas que estão Saindo agora Do ensino médio Muito bom ter esse Primeiro contato Para se encantarem Com um grande evento E se encantarem Ainda mais com a odontologia Obrigada viu Pela participação E pelas informações Jacob E olha só Alex Agora você está vendo Aí a extensão São muitos Estandes Que estão aqui Na arena da Amazônia E essa 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 feira Ela vai até amanhã Dia 28 Até as 18 horas Começa Exatamente As 9 horas Da manhã E termina As 6 horas Da tarde Tem atração musical Tem comida Tem aí Diversas É Isso A população Pode vir Porque vai ter Serviço odontológico Para a comunidade Também E também Tem toda essa diversão Além das pessoas Poderem conhecer Um pouco mais Aí dos serviços Odontológicos Das novas tecnologias Odontológicas Também vão poder Se divertir Né Alex Aí com Shows E também Com toda A gastronomia Que está disponível Aqui na arena Da Amazônia Pode vir Até amanhã Quem não conseguiu Vir ontem Porque começou ontem Quem não conseguiu Vir ontem Hoje vai até As 6 horas Da tarde E amanhã Também Das 7 horas Da manhã Até as 6 horas Da tarde Das 9 horas Da manhã Perdão Até as 6 horas Da tarde Volto com você Alex Valeu Bárbara Excelente oportunidade Para você de casa Curtir um bom final De semana Junto da sua família Agora são 11 horas E 56 minutos Daqui a pouquinho Tem mais agora Na sua tela Continue conectado Acessando as nossas E redes sociais Não sai daí O intervalo é bem rapidinho Voltamos já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho